Teve um caso de lesão corporal, violência doméstica. Isso aqui está acontecendo direto em Rio Claro. E o fato aconteceu na Irmã 18, no bairro do Jardim Novo 1, na região sul, fundão da região sul, aqui de Rio Claro. Duas eventos na madrugada de hoje. Autor e vítima, na verdade, autora e vítima, uma cozinheira de 40 anos. A segunda parte, na ocorrência também, consta como autor e vítima, um homem de 45 anos que moram no mesmo endereço esses dois. A Polícia Militar foi acionada pelo 9-0 para atender a ocorrência de violência doméstica no local. A parte 2 da ocorrência, que eu cefrei, o homem de 45 anos estava no local após uma discussão e briga, lesão corporal com uma mulher de 40 anos, ele estava com ferimentos muito graves por todo o corpo e teve que ser socorrido. A ocorrência foi apresentada aqui na delegacia do plantão. A delegada do plantão hoje é a doutora Marina, que é do estado do Espírito Santo, Capixaba, que está trabalhando aqui em Rio Claro, no interior do estado de São Paulo. Acidente de trânsito, danos. Artigo 163 da Lei do Código Penal, o fato aconteceu na Rua 6A, no bairro da Vila Alemã, bairro tradicional, próximo aí da região central do Rio Claro, ontem, 7 e 55 da noite. A vítima foi um rapaz de 40 anos, que mora do outro lado da cidade, e consta a sua profissão como piloto. E a outra parte na ocorrência, no caso, o autor seria um borracheiro de 63 anos, já com uma certa idade, ele reside em um bairro próximo ali do bairro da Vila Alemã. O rapaz de 40 anos estava conduzindo um Peugeot preto e o senhor, de 63 anos, uma Mercedes-Benz prata, placas de araras. No histórico do boletim de ocorrência, a Polícia Militar teve conhecimento do fato. O rapaz que estava conduzindo o Peugeot pela Rua 6A teria tentado uma ultrapassagem contra a Mercedes-Benz. Foi nesse momento que a Mercedes-Benz teria fechado a passagem do Peugeot e teve a colisão. Os dois motoristas desceram dos seus respectivos veículos e teve uma discussão. O condutor, o motorista do carro Peugeot, que consta como vítima, teria sido agredido pelo motorista da Mercedes-Benz, que estaria um pouco alterado e teria até agredido o passageiro da Mercedes-Benz. A ocorrência veio parar aqui na delegacia do plantão. Cortou este veículo agora há pouco na Avenida M25, no bairro do Cervezão, região norte de Rio Claro, seis e meia da manhã. A vítima estava ao lado da vítima quando eu cheguei no plantão policial. É um rapaz de vinte e cinco anos que mora no bairro do Cervezão. Ele saiu para trabalhar. Ele deixa o seu veículo em frente à residência. E o veículo foi furtado. É um gol, ano mil novecentos e noventa e dois, placas de Rio Claro, cor azul. No local, pelo menos, não há um sistema de monitoramento de câmeras que poderia ter flagrado a ação do meliante do ladrão. Também, agora há pouco, no final da madrugada, teve um flagrante de furto no bairro Santa Cruz, na Avenida 20, em uma obra. Um morador de rua, com todo respeito, é claro, hein? Mas vai ter morador de rua aqui em Rio Claro. Um morador de rua, ele tentou a prática de furto nessa obra. A polícia militar recebeu a informação de uma testemunha. Ele esteve no local, a polícia militar esteve no local e conseguiu deter o acusado. No local dos fatos, a polícia militar aprende algumas ferramentas e o morador de rua foi recolhido, hein? Detido, está agora à disposição da justiça. E ontem, no final da manhã, eu recebi essa informação, a informação, inclusive, desde ontem no jornal cidade.net, no começo da tarde, e as imagens também da ação, você, ouvinte da PAM, pode conferir no jornal cidade.net, desta ocorrência que deu flagrante de desmanche de veículos no bairro do Jardim São Paulo 2, que fica ao lado do Jardim Claré, região oeste de Rio Claro. O policial militar teve êxito, esteve no bairro do Jardim São Paulo 2, quando recebeu a informação que havia o desmanche de uma caminhonete Hilux, produto de forto em Franca, Franca, fica longe, né? Região norte do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, próximo de Ribeirão Preto, Sertãozinho. E no local dos fatos do Jardim São Paulo 2, a polícia militar até sistema de filmagens, gravação desse fato, constatou e flagrou até a tentativa de fuga de transindivíduos, na verdade, de quatro, né? Três foram detidos, pulando o muro desse barracão, mas foram detidos. No local dos fatos, ferramentas e maquinários foram apreendidos, e carcaças também de veículos. E essa Hilux, que tinha sido furtada em Franca, também foi apreendida no local do estado. Os três indiciados que foram detidos e presos em flagrante, um tem 23 anos, o outro 29, e o terceiro tem 22 anos. Eu tive acesso a algumas informações, e só vou relatar aqui uma pequena parte do histórico do B.O.A. Presente, os policiais militares, noticiando que foi irradiado via Cucum, uma ocorrência de verificação de veículo, croto de curto, em um barracão sendo desmontado. Ao chegar do local, rua 29, que é lá embaixo, no bairro do Jardim São Paulo 2, havia um indivíduo do lado de fora, o qual se identificou como funcionário da empresa de monitoramento de veículos, dizendo que ele estava no local para verificar o sinal de uma caminhonete Hilux por Branc, a qual foi produto de furto na data de anteontem, segunda-feira, na cidade de Branc. Segundo informou esse rapaz, o sinal do rastreamento estava indicando que o veículo se encontrava na rua 29, nesse barracão no Jardim São Paulo 2. Os policiais militares tentaram o contato do local, chamando diversas vezes e batendo no portão, mas ninguém atendeu. Sendo que, neste momento, foram os policiais militares informados, foram funcionários, dessa empresa que faz fundo com o endereço indicado, uma empresa do local, que quatro indivíduos haviam se evadido pela lateral do muro, o que foi flagrado pela cêmera e três foram detidos e presos em flagrante. Estão na cadeia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto